Hoje na Rosa Retro eu quero começar mostrando a tiara da Suzana. Olha que linda a tiara da Suzana, amei! Linda, né? Super delicadinha. Nossa! Uma tiara toda de pérolas pequenininhas, né? E é bem delicada, dá pra usar assim com o cabelo solto, dá pra fazer um penteado, um coque, colocar... Qualquer coisa que fizer no cabelo, ela dá um toquezinho a mais. Quanto, Suzana? R$17,00 essa tiara. Nossa, muito linda! E aí, a Suzana separou também looks maravilhosos, vestidos lindos pra você passar o Réveillon. Principalmente, quem vai passar o Réveillon na praia, ou em casa, ou com os amigos, ou na chácara, não importa, né? É, a gente quer estar bem arrumada. É, exatamente! Olha, este primeiro vestido, que show! Lindo, né? Ele é mais rodadinho, né? É, ele tem a saia mais rodadinha, e em cima ele tem essa renda maravilhosa, esse detalhe lindo no peito, né? Com tule, e é um vestido lindo. Não marca nada, e você vai estar chique, né? Exatamente, muito lindo! O próximo também, também, né? Com o detalhe da renda. Isso, esse também é maravilhoso. Esse vestido fez bastante sucesso. A gente tinha em várias cores, né? E agora, no branco, pro Réveillon. Então, ele é de tule, em cima, que dá um detalhe, um charme a mais, né? No colo. E o restante dele é todo em renda, né? Com o babado também embaixo. Então, o vestido é maravilhoso. Perfeito. Agora, mais um lindo também, pra você passar o Réveillon. Olha que opção, Suzana! Que lindo, né? Esse, nossa, eu adoro esse modelo. Ele é bem soltinho. Parece, na verdade, saia e blusa, né? Exato, mas é uma peça só. Uma peça só. Bem soltinho, não marca nada também. Então, é um modelo bem, assim, aconchegante, bem confortável, né? Pra passar o Réveillon. Aham. E esse que você tá usando também, muito bonito. Bem soltinho também, mesmo esquema daquele outro, né? Parece a blusa. Mas é um vestido, é. Tem um detalhe da renda. Bem confortável também. Você pode usar com salto, coloca uma rasteirinha, tá chique. Dependendo do como compor o look, dá pra vários lugares, né? E a gente mostrou sua tiara, mas o brinco também tá muito lindo. É, a gente tem bastante opções de brinco, de colares, esses de medalhinha, que agora eu tô usando bastante, né? Então, é só passar aqui e conferir as nossas novidades, pra passar o Réveillon linda. Isso. Um ano de rosa retrô, um ano de sucesso. A rosa retrô que trabalha com a moda do sul, né? Isso. Que é a moda de Santa Catarina, que é uma moda linda, uma moda de excepcional qualidade. Mas eu volto a dizer, Suzana. A gente fala, ah, é moda do sul. Mas os preços da rosa retrô, eles são, assim, preços justos, né? Preços justos. Né? Às vezes eu olho e falo, nossa, imagina um preço, você olha o outro. Né? Isso aí. Então, vale muito a pena você, se ainda não conhece a rosa retrô, não sabe o que você tá perdendo. Aqui na Santa Cruz, esquina com a Três de Maio. Já gostou de algum vestido? Liga pra Suzana e dizer, vá. Vamos passar o telefone. 3377-8698. O nosso Facebook, Rosa Retro Boutique. É só curtir a nossa página, acompanhar nossas novidades por lá. E também já quero desejar um feliz ano novo, né? Pros clientes, agradecer o companheirismo desse ano, né? E 2015 a gente tem bastante força pra continuar o nosso trabalho. Obrigada, Suzana. Um feliz ano novo pra você também. Um feliz ano novo pra você também. Obrigada. Obrigada.